Música Sim, 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 sim Sim, sim Desde pequeno, sempre estado a meu lado Crecimos juntos, sempre foi muito importado Ele é um gallo lérico e velho em inglês Sempre comigo, aunque não sempre o ve É o galleto inglês! É o galleto inglês! É o ganho! É o galleto inglês! É o roco! É! É o salventão inglês! É... É o boy! GANES! Ficouce! Ficouce! GANES! 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 Quem é? 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 E o menor está aqui com surdo, cuido e coração. E de aplausos, na cueva também! Que alonga, assim, o mais a classe, dizem. Quem é? 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 Quem o que foi feito no meu tio nunca caes sempre sido muito contente e não terminar esta casada o oponente é salva de Itangles é esse que é Itangles é esse que é Itangles é esse que é Itangles é esse vai Itangles é esse que é On tapou é esse que é Itangles ele é muitooiando, mas na vida se ele soeco é isso que é Itangles é É Vem lá, cuida-lhes! Esse é o bocadinho! Esse é o bocadinho! Quê é? 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 Arriba, Monterrey! Arriba, Monterrey, claro que sí! Arriba Monterrey, Diplosti Diplosti Queremos Chambi Chambi Toda la raza Luba 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 Luba